Final do dia 1B do Portugal Póquer Series e hoje estou na companhia do Xip Lida deste segundo dia inaugural do torneio Carlos Frazão. Carlos, antes de mais, qual é o balanço do seu dia? O balanço do meu dia foi positivo, podido ter que correr de melhor. No segundo nível estava com 47 mil fichas. Enventei um pouco e depois um intervalozinho, mas no sétimo ou oitavo nível comecei a recuperar. Não sei qual é que foi este nível, o último. Foi o nono. No nono correu bem. Quatro mãos boas e quadripliquei a stack. Ouvi dizer que jogou muitas mãos. Porquê? Das mãos que eu joguei, desde o início do torneio eu acho que foldei sete mãos. Então, isso é uma tática nova? A minha maneira de jogar tem me dado bem no início, até o segundo, terceiro nível. Depois do nervosismo começa a correr da pele e claro, disparates. Disparates, mas eu escorro bem. Tem alguma mão que achas que foi assim crucial durante o dia 2? Sim, tenho. Tenho uma mão muito engraçada. Eu faço call num race de 3.200 com duque terno. É engraçado. Batei um par de duques na mesa, no flop. Sai disparado, não é? Para quem pagou. O senhor fez já o lindo. Portanto, não li com muitas cartas. Sim, eu não inventei, inventei muito, inventei muito. Falando do dia 2, o chipleiro dia 1 tem mais de 200 mil fichas, o Carlos agora fica em segundo com 124 mil. Qual é a sua tática? Vai continuar a jogar assim como fez hoje? Jogar várias mãos, atacar os jogadores todos? Ou vai se calhar reduzir um bocadinho? Ou quer guardar a segredo da tática? É claro que não, é claro que não. Portanto, a partir de agora, acho que vou começar a jogar póquer. Hoje correu bem. Agora tenho que desistir para amanhã, não é? Exatamente. Vamos relaxar, vamos descansar, amanhã mais fiquinhos e tentar jogar póquer. Exatamente. E agora vai jantar, vai descontrair um bocadinho. Agora vou comer um preguinho, exatamente, um fino e descontrair e uma viagem até a Nazaré. Não fica por aqui, tenho que aproveitar a figueira. Não, está perto, não, eu conheço bem isto, estou bem cá quase todos os dias, é muito perto. Pronto, então vamos deixar o Carlos descansar. Muitos parabéns por este dia e pelo póquer diferente que jogou. Se assim se pode dizer. Tenho outro adjetivo para ser jogador. Hoje em dia eles não falam dessa maneira, não é? Desculpa, não percebi. Tenho outro nome para ser jogador? Eu acho que foi diferente. Se eu tenho outro? Nome, nome. Opa, não sei, acho que sim, acho que sim. Vamos ficar por aqui. Já me chamaram de tudo. Pronto, vamos ficar por aqui. Foi um jogo diferente, resultou mais de 100 mil fichas aqui para o Carlos Frazel, está em segundo na classificação geral, amanhã regressamos às duas da tarde. Sigam o Live Report do Pograpt.com.